Lei nº 7.437, de 20 de dezembro de 1985. Inclui, entre as contravenções penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, dando nova redação à Lei nº 1.390, de 3 de julho de 1951. Lei Afonso Arinos. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Constitui contravenção, punida nos termos desta lei, a prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Artigo 2º. Será considerado agente de contravenção o diretor, gerente ou empregado do estabelecimento que incidir na prática referida no artigo 1º. desta lei. Das contravenções. Artigo 3º. Recusar a hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou estabelecimento de mesma finalidade, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Pena. Prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa de 3 a 10 vezes o maior valor de referência, MVR. Artigo 4º. Recusar a venda de mercadoria em lojas de qualquer gênero ou atendimento de clientes em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes, abertos ao público, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Pena. Prisão simples, de 15 dias a 3 meses, e multa de 1 a 3 vezes o maior valor de referência, MVR. Artigo 5º. Recusar a entrada de alguém em estabelecimento público, de diversões ou de esporte, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Artigo 6º. Recusar a entrada de alguém em qualquer tipo de estabelecimento comercial ou de prestação de serviço, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Pena. Prisão simples, de 15 dias a 3 meses, e multa de 1 a 3 vezes o maior valor de referência, MVR. Artigo 7º. Recusar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Artigo 8º. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público civil. Pena. Perda do cargo, depois de apurada a responsabilidade em inquérito regular, para o funcionário dirigente da repartição de que dependa a inscrição no concurso de habilitação dos candidatos. Artigo 9º. Negar emprego ou trabalho a alguém em autarquia, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empresa privada, por preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil. Artigo 9º. Pena. Prisão simples, de 3 meses a 1 ano, e multa de 1 a 3 vezes o maior valor de referência, MVR, no caso de empresa privada, perda do cargo para o responsável pela recusa, no caso de autarquia, sociedade de economia mista e empresa concessionária de serviço público. Artigo 10º. Nos casos de reincidência havidos em estabelecimentos particulares, poderá o juiz determinar a pena adicional de suspensão do funcionamento, por prazo não superior a 3 meses. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 12º. Revogam-se as disposições em contrário.